Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim, que saudades! Vamos lá, turminha, dá uma olhadinha aqui nas nossas atividades que nós vamos começar hoje, conhecendo um pouquinho mais sobre os números, tá bom? Você aí do Jardim 3, já vamos aprender aqui um pouquinho sobre somar, pelo menos ver sobre como isso acontece, de que maneira nós juntamos os números, tá bom? Então vamos ver aqui, começando no nível 1, que é muito mais fácil, então nós temos o 1 mais 1. 1 mais 1, quanto que é, turminha? 1 mais 1 é igual a 1? É igual a 2? É igual a 11? ou é igual a 6? Faz de conta que você tem uma balinha e ganhou mais uma. Com quantas balinhas você ficou? Muito bem, ficou com duas balinhas. Agora você tinha duas balinhas e aí ganhou mais uma da mamãe. Com quantas balinhas você ficou? Tinha duas, ganhou mais uma. Depois do 2, quem vem? O 12, o 4, o 3 ou o 7? Depois do 2, depois do 2, nós temos o 3. Então 2 mais 1 é igual a 3. Agora você tem três balinhas e ganhou mais uma balinha. Com quantas balinhas você ficou? Com 3? Você já tinha 3, ganhou mais uma. Ficou com 4? Ficou com 4? Ficou com 6? Ou ficou com 8? Muito bem, 3 mais 1 é igual a 4. Agora você tinha 4 balinhas. Papai chegou em casa e trouxe mais uma balinha. Com quantas balinhas você ficou? 9? 5? 5? 2? Ou 8? Tinha 4, ganhou mais uma. 5 balinhas. Muito bem! Agora você tem 5 balinhas e ganhou mais uma balinha. Com quantas você ficou? 6? 6? 10? 5? Ou 15? Tinha 5, ganhou mais uma. 6 balinhas. Muito bem! Agora você tem 6 balinhas. Alguém te deu mais uma balinha. Com quantas balinhas você ficou? 8? 8? 4? 5? 7? Tinha 6, ganhou mais uma. Com quantas ficou? 7 balinhas. Muito bem! Agora você tem 7 balinhas. Ganhou mais uma. Com quantas você ficou? 6, 8, 11 ou 5? 8 balinhas. Agora você tem 8 balinhas e ganhou mais uma. Com quantas você ficou? Com 13? Com 9? Com 8 ou com 6? 9 balinhas. E agora você tem 9 e ganhou mais uma. Com quantas ficou? 13? 10? 14? Ou 12? Com 10? Agora você tem 10 e ganhou mais uma. 8? Com 15? 14? Ou 11? Você tem 10. Ganhou mais uma. Com quantas ficou? Muito bem! E aí, Tominha! Completamos o nível 1. Agora nós vamos fazer uma outra atividade. Continuar aprendendo sobre as letras. A conhecer as letras. A principalmente conseguir descobrir como as letras são usadas, né? As palavras, as palavras, as frases. Então, vamos jogar o yuki no caminho das letras. Vamos com vocês no modo fácil. Temos aqui... Temos aqui... O que que é isso, turminha? É um... Sol. Como que eu escrevo sol? Tá faltando a letra V? A letra S? Ou a letra A? Sol. Muito bem! A letra S formando sol. Agora eu tenho um... Caju. Um caju. C, A, J... Tá faltando uma letra aqui. Qual é a letra? É A, I, O, U. Caju. Bem, caju. Agora eu tenho uma... Mola. Uma mola. Eu tenho M, O... E tá faltando... Qual é a letra? Seria um L pra ficar mola? Ou seria um J pra ficar moja? Ou seria um T pra ficar mota? Mola. Muito bem! Agora nós temos um... Urso. Um urso. Urso começa com K, com W ou com U? Urso. Muito bem! Com urso. Agora nós temos... Cola. Cola. Tá faltando uma letra aqui. Seria o O, o H ou o C? Cola. Então nós fizemos aí uma vez no modo fácil. E vamos uma vez para o modo médio agora. Nós temos um... Dado. Dado. Tá faltando aqui letras aqui, gente. Primeira letra que tá faltando. D-A... D-A... D-A-D-O. Dado. Uma. Lata. Tá faltando duas letras. L-A-T... Lata. A... A... Agora... Agora... Gelo. Como escrevemos gelo? G... G... L... Gelo. Agora nós temos... Coco. Coco. Como que escrevemos coco? C-O... C-O... C... O... Agora nós temos... Lupa. Como que nós escrevemos lupa? L-U... P... Lupa. Agora nós temos... Meia. Meia. Como escrevemos meia? M-E-E-I... Meia. Agora nós temos... Vaso. Como escrevemos vaso? B-A-S... O... Vaso. Agora nós temos... Bala. Como escrevemos bala? B-A-L... Bala. Agora vamos uma vez... No difícil, tá bom? No difícil são muitas palavras. E aqui nós não temos... Nenhuma letra. E nós só sabemos... Que temos que... Descobrir como se escreve... A palavra... Sapo. Como escrevemos... A palavra sapo? Qual é a primeira letra? S-A-L... A-C-O... Sapo. Agora nós temos... Rato. Como escrevemos rato? R-A-C-O... Rato. Agora nós temos... Mesa. Mesa. Como escrevemos mesa? M... E... S... A... Mesa. Agora nós temos... Raio. Como escrevemos raio? R-A-I-O... Raio. Agora nós temos... Sino. Sino. Como escrevemos sino? S-I-N-O... Sino. E agora nós temos... Lua. Lua nós escrevemos... L-O-A... Lua. E temos uma... Pipa. Pipa. Como escrevemos pipa? P-I-P-A... Pipa. Pato. Como escrevemos... Pato. P-A-T-O... O-O... Pato. Osso. Vamos escrevermos osso. O-S-S-O... Osso. Uva. Uva. U-V-A... Faca. F-A-C-A... Faca. Fogo. F-O-G-O... Fogo. Muito bem, Camila. Temos aí o Yuque no Caminho das Letras. Espero que você tenha gostado aí dessa atividade, né? Que nós fizemos aí juntos sobre o Yuque no Caminho das Letras. Vamos finalizar aqui a nossa atividade de hoje com uma historinha, tá bom? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Depois de algum tempo vivendo em paz, os porquinhos tiveram uma grande surpresa. O terrível lobo voltou. O dia parecia tranquilo, quando ouviram um uivo bem perto dali. Era ele, o terrível lobo mau. Abram, porquinhos! Estofamento e preciso me alimentar! É claro que eles não abriram. Então o lobo começou a soprar. Ele inflava e bufava com raiva. Soprou com força várias vezes, sem desistir. Estava disposto a se vingar dos porquinhos. De repente, caiu no chão desmaiado. Gil olhou a sombra do lobo por debaixo da porta e foi dizendo aos irmãos. É mais um truque deste vilão. Ele quer que a gente abra a porta para nos comer. Os irmãos concordaram e ficaram quietinhos. As horas foram passando e o lobo mau continuava ali, imóvel, caído no chão. Bernardo sugeriu então que eles dessem uma olhada. Ao abrirem a porta, viram que o lobo mau estava realmente muito mal. Carregaram-no para dentro de casa e começaram a cuidar dele. Usaram o termômetro para medir a febre. Deram remédio e fizeram uma sopa de legumes para ajudá-lo a melhorar. Aos poucos, ele foi ficando mais forte e saudável. Quando estava curado, pediu desculpas aos porquinhos e reconheceu a bondade que eles tinham no coração. Como gratidão, prometeu que nunca mais iria importuná-los e se tornaram bons amigos. E essa foi a historinha dos três porquinhos que vocês reviram aí com a adaptação de Cristiane Ávila e ilustrações de Gabi Moraes, produção Escola Games. Um grande abraço, turminha. Até a nossa próxima.